Quase cinco meses depois da morte do empresário da cidade de Conselheiro Pena, Mário César Pereira, o caso teve desdobramentos. Hoje, a Polícia Civil prendeu uma mulher. As investigações apontaram que a vítima foi morta com 19 facadas. Eles se relacionavam há três anos. As investigações apontaram também que o homem tinha a intenção de terminar o namoro, o que pode ter motivado o crime. Na época, o MG Record noticiou esse caso. A Polícia Civil prendeu a mulher de 28 anos. Segundo as investigações, ela é suspeita de assassinar Mário César Pereira, de 60 anos. O idoso era empresário conhecido na cidade de Conselheiro Pena, cerca de 90 quilômetros de Governador Valadares, onde o crime aconteceu em setembro do ano passado. As investigações começaram no dia 11 de setembro. que foi quando ocorreu o óbito da nossa vítima. E a equipe começou um trabalho muito intenso em busca de câmeras de segurança. Foi através das câmeras de segurança, dos locais onde o veículo que o casal ocupava passou, que a gente conseguiu determinar a dinâmica do evento. A suspeita, ela chega num determinado local, ela não consegue explicar como que ela chegou ali, quem levou ela para ali, o intervalo de tempo entre o último local que o carro é visto e o tempo em que ela chega nesse outro ambiente. Ela não consegue explicar onde ela estava. Então foram diversas circunstâncias, um quebra-cabeça. Foram diversas circunstâncias em que a gente montou esse quebra-cabeça e a nossa suspeita foi presa hoje de manhã. Ainda segundo a polícia civil, um dia antes do crime, Mário César e a suspeita estiveram em uma cervejaria, onde comemoraram o aniversário dele. Eles passaram o dia inteiro numa cervejaria no bairro Lagoa Santa. Inclusive, a vítima tinha o costume de ir lá, ele era conhecido. Nós conversamos com os funcionários dessa cervejaria e os funcionários falavam que ele comemorou o aniversário dele com os familiares e depois foi comemorar lá, porque ele tinha muito carinho. Então, no sábado, ele passou o dia inteiro ingerindo bebida alcoólica, ele e a namorada, que é a nossa suspeita, e saíram do local por volta de 21h30, 21h40. E nesse intervalo, às 21h50, o carro é visto passando em frente ao Frigo Leste, através das câmeras de segurança. Aí nós fomos puxando todos os pontos, todas as câmeras de segurança que nós conseguimos, nós puxamos até o local do crime, onde o carro foi passado. De acordo com a polícia, Mário César Pereira, de 60 anos, foi encontrado com alguns ferimentos pelo corpo no carro dele, em uma estrada que dá acesso ao pico da Ibituruna. Ainda de acordo com a polícia, algumas testemunhas que estavam nas proximidades viram o momento em que Mário saiu do carro e se apoiou na lateral do veículo. O empresário foi socorrido para um hospital de Valadares, mas morreu durante atendimento. Até o momento, nós só temos ela, mesmo porque ela não dá nenhum indício de que ela não confessa. Então, ela não aponta nenhum suspeito, nenhum coltor. Quando nós começamos a investigação, nós levantamos a hipótese de uma coltoria. Mas, até o momento, nós não temos nenhum indício de que exista realmente um coltor. A princípio, a polícia trabalhava com a suspeita de suicídio, mas essa hipótese foi descartada. Sobre a informação de que a vítima estaria com 15 mil reais dentro do carro, a delegada diz que o dinheiro não foi encontrado. De acordo com a polícia civil, a vítima e a suspeita se relacionavam pelo menos três anos. As investigações apontaram que o homem tinha interesse em terminar o relacionamento, porém, a mulher estaria com receio e esta teria sido a motivação para o crime. Ainda segundo a polícia, Mário César Pereira foi esfaqueado 19 vezes. Ele ainda teria tentado se defender dos golpes. As investigações ainda apontaram que a suspeita era possessiva. As pessoas que nós ouvimos, que tinham muito contato com o casal, fala que a suspeita era muito possessiva e que ela não aceitava. Inclusive, a nossa vítima, ela tem um filho pequeno com uma outra pessoa e a suspeita já tinha falado com a mãe dessa criança que se a nossa vítima não pudesse ser dela, não seria de ninguém. Então, tinha esse desdobramento da possessividade dela. Na operação realizada pela polícia, o aparelho celular da mulher foi apreendido. Se for responsabilizada, ela vai responder pelo crime de homicídio qualificado.